A gente vai fazer uma produção hoje aqui no distrito de São Domingos. Vou entrevistar o Jonas Welton, ele é advogado e é candidato a vereador da cidade do Brejo da Amada de Deus e ele vai falar um pouco das suas propostas, das suas ideias e do seu compromisso com o povo. Vamos nessa? Meu nome é Jonas, ganho o apelido de Jan. Para mim, é com muita honestidade falar, o povo de Brejo é um povo muito abençoado por Deus. É uma terra de gente boa, batalhadora. Em São Domingos, tem o desenvolver de uma paixão, de um distrito que a Deus querer no futuro se tornará cidade. É algo emocional, é idêntico ao que o pernambucano sente pelo estado. A gente tem orgulho de ser pernambucano, eu tenho orgulho de ser pernambucano e são dominguenses.